Oi, tudo jóia com você? Eu sou o pai André Silva, tudo bem? Ó, vem fazer uma consulta conosco pra você buscar resolver assuntos do seu interesse e acima de tudo, buscar equilíbrio na sua vida, responder as suas perguntas a consulta é carta de estar oibúzios, orientações espirituais e nessa consulta, se precisar de rituais, terão orientação espiritualidade amiga mas sim te acolher, as coisas vão fluir o número tá aí, 5532991848102, é o nosso WhatsApp consulta, realmente faz a diferença e te dará um caminho de paz e tranquilidade pra resolver as coisas vamos a sessão que todos gostam, todos apreciam vai lá, escolha a sua carta aí mas tem uma pergunta bem específica aí preste atenção nessa pergunta vamos continuar tendo discussões, desentendimentos isso vai continuar? você tá vivendo uma situação assim? então vamos ver o que a espiritualidade responde vai lá? vamos agora, a pergunta é vamos continuar tendo brigas e desentendimentos vamos lá, vamos dar as partidas aqui você tem o primeiro, o segundo, o terceiro montinho escolha a sua carta posiciona em cima da pergunta vamos lá na primeira nós temos assim, olha a indução total aqui, a vibração é pra você pensar, estude uma melhor forma de evitar esses confrontos discussões desnecessárias e partes que vão levar a ofensa é o desgaste do relacionamento levando no tal do nível da moda chamado tóxico tenha justiça pelo aquilo que você faz apenas observe as coisas com uma frieza maior pra não estender algo que seja não necessário nem fazer interpretações erradas olha, aqui é curioso a espiritualidade dando uma resposta muito, muito, muito pontual seja muito justo e lute contra todas as coisas que você julga que são ruins e desnecessárias a você em outras palavras, não aceite ser menos do que você é e nem aceite ser mais mal qualificado que algo aconteceu e também dizendo, fofocas e comentários que sejam danosos não devem ser você abaixar a cabeça que isso pode dar a ideia da confirmação dentro desse relacionamento que você está mas faça isso de uma maneira inteligente pra evitar o desgaste, ok? então, interprete, trabalhe essas questões dentro de você e acima de tudo, busque a plenitude, ter paz e tranquilidade se você está investindo que esse relacionamento seja legal afinal, ninguém quer ficar numa coisa que seja chata ou a palavra modinha que usam aí, tóxico olha, os seguintes entendimentos acontecem porém, em alguns momentos vale a pena você rever o que você está fazendo pra tirar um excelente vinho, alguém tem que fazer um bom trabalho esmagando a uva pra tirar um excelente relacionamento, às vezes a gente passa momentos e situações difíceis que cabem a você avaliar o que você luta, o que você faz e como você reage a tudo pra que as coisas fiquem bem uma boa conversa sempre é muito importante vamos fazer consulta, vamos ver isso o número tá aí, 5532-99184-8102 sou o pai André Silva quer que você seja bem, seja feliz no ano que você estiver estamos juntos, é só o começo, axé!